Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que um jovem santamariense está fazendo uma vaquinha para poder fazer um tratamento de uma síndrome rara aqui na cidade. Para você saber como você pode participar e ajudar ele, é só acessar o nosso site. Além disso, o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição para o CETISME e para o Colégio Politécnico que estão oferecendo mais de 900 vagas para ensino médio e técnico começa amanhã e vai até quinta-feira. E também a gente traz para você que hoje tem The Voice Brasil com Léo Paim que vai precisar da sua torcida e votação do público para passar para a próxima fase. Na edição impressa de amanhã a gente traz como vai funcionar os treinamentos dos mesários aqui em Santa Maria e como está a situação dos tratamentos oftalmológicos na cidade depois do surto de toxoplasmose. Para você não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!